Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Como muitos de vocês já devem ter lido no título, no vídeo de hoje pessoal eu vou falar como vocês podem participar de um sorteio de dois jogos Como muitos de vocês já devem saber, o canal já é parceiro da PSN Games DF há um certo tempo A PSN Games DF pessoal é um site que vende jogos e mídia digital de Playstation 3, Xbox One e se não me engano também de Xbox Além de também agora vender cash de diversos jogos né A maioria dos jogos que ela vende cash é da level up Então vamos lá ao assunto, sobre o sorteio dos jogos Sem mais prolações, certo? Então pessoal, há umas semanas atrás eu fiz uma enquete na fanpage do Prat e sejam todos os jogos Eu poderia sortear Como a parceria lá da PSN Games DF é cumulativa, ou seja, quanto mais parceiros eu tiver Perdão, quanto mais inscritos eu tiver no meu canal Mais vantagens assim né, eu terei junto a empresa Então como o canal já passou de 11 mil patriarcas pessoal A empresa, ao invés de me ceder apenas um jogo por mês pra sortear pra vocês Vai passar a me ceder dois jogos Então, a partir desse mês pessoal Todos os jogos... vai ter... nossa, me enrolei, desculpem A partir deste mês, vão ter sorteios de dois jogos a cada mês, beleza? E como eu disse né, eu já fiz uma pergunta pro pessoal Há um tempo atrás, lá na fanpage do Prats Play Perguntando que jogos que eles queriam que fossem sortear no canal E os que mais foram votados pessoal Foi o GTA V, beleza? E o The Last of Us Dois jogaços que, bah! Quando eu vi que o pessoal escolheu aquilo lá Eu vi que o pessoal é... sabe escolher, sabe a coisa boa Porque ambos os jogos tem motores gráficos incríveis, beleza? Os gráficos deles são muito loucos E constituem um enrendo muito bom pessoal Um enrendo muito bom mesmo Acho que vocês vão gostar de ambos os jogos Certamente vocês devem ter jogado algum deles, beleza? Então, como é que vai funcionar esse sorteio pessoal? Eu vou falar agora pra vocês o que vocês devem fazer Pra poderem concorrer ao sorteio, certo? Primeiro de tudo, vocês tem que deixar o like de vocês E o favorito de vocês nesse vídeo, beleza? Logo após, vocês devem estar inscritos no canal Prats Play Beleza? Não se esqueçam de inscrever Porque é necessário Todas as etapas que eu vou falar, né? Que eu estou falando pra vocês também Agora Elas são extremamente necessárias Para que vocês possam concorrer ao sorteio Se vocês pular em alguma delas Infelizmente vocês serão desclassificados, beleza? Então, por favor, prestem bem a atenção E sigam todas elas Logo após ter dado favorito nesse vídeo E like nele E estar inscrito ao canal Não se esqueçam também De curtir a fanpage do Prats Play Beleza? E curtir a fanpage também Da PSN Games DF E logo após Não se esqueçam também De participar Do sorteio, né? Que eu vou deixar o link aí Também dele na descrição Eu vou deixar todo o link Do que eu falei, né? Link por link Certinho Aí na descrição do vídeo Deixam vocês seguirem O que está escrito ali embaixo E o que eu disse agora Para vocês poderem participar Desse mega sorteio Beleza, pessoal? Então é isso daí Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Não se esqueçam de entrar No site da PSN Games DF Porque lá eles vendem jogos, pessoal A preço de banana, literalmente Porque tem, tipo, GTA V lá Tá R$60,00, pessoal São preços muito incríveis E só vocês entrando lá E conferindo Para vocês acreditar E os caras lá são São muito confiáveis, pessoal Eu converso com o dono da empresa Seguido aqui no Skype Beleza? Então é isso daí Para ter arcada Valeu, então Boa sorte a todos O resultado do sorteio vai sair Dia... Deixa eu ver aqui Estamos em março E então vai sair dia 30 de abril O resultado do sorteio, beleza? Boa sorte a todos Então aí, pessoal Valeu Não se esqueçam de fazer tudo o que eu falei Um grande abraço Até mais E fui! E... E aí